Eu tenho um vizinho rico Uma mesma moça, vejam só o resultado Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Granfino corre no carro, você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda, espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro vai ganhar Meu Deus